O momento de encerrar a trajetória profissional geralmente é de comemoração, mas na Unicamp a aposentadoria também gera muitas dúvidas entre os funcionários de diversas gerações e regimes contratuais. Pensando nisso, o encontro Refletir de novembro teve o objetivo de ser um painel de esclarecimentos à comunidade. Realizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp, o evento teve organização da Vice-Reitoria Executiva de Administração e Diretoria Geral de Recursos Humanos. Esse evento é de suma importância na universidade neste momento, uma vez que no país existe uma grande apreensão com relação à situação de aposentadoria, as pessoas querem informações, elas querem saber como a universidade está tratando o assunto, como a DGRH está se preparando e estudando para poder acolhê-las, para poder dar a melhor informação, para que cada pessoa tome a melhor decisão nesse momento tão especial da sua vida. Fala-se muito em modificações que estão em vias de acontecer em função de debates no Congresso Nacional, que nós não sabemos que o rumo terá. É lógico que as nossas aposentadorias, de uma certa maneira, o sistema próprio do Estado de São Paulo, ele tem que obedecer as regras da Constituição. Mas não dá para adiantar ainda em que sentido isso vai acontecer. As aposentadorias hoje, dos nossos colaboradores estatutários, ela é totalmente vinculada ao orçamento da universidade. Ela vem sendo coberta com os recursos orçamentários da universidade e nós não temos tido maiores problemas neste momento, até este momento, com a questão que se chama de insuficiência financeira. A partir de 2007, foram instituídos os mecanismos de previdência dentro da SP-PREV, do sistema próprio do Estado de São Paulo. E a partir de 2013, a previdência complementar para aqueles servidores contratados a partir deste momento. A universidade tem dado conta, até este momento, sem maiores ou grandes dificuldades, de financiar os seus ativos e seus aposentados e pensionistas. Nós temos alguns traçados para os próximos anos, 2025, 2028, que atuarialmente, a gente vê que os aposentados vão cada vez mais pesar no orçamento da universidade e ela tem que se preparar para isso. A questão da previdência no Brasil ainda é incerta, são muitas mudanças. Prova disso são as dúvidas dos funcionários da Unicamp. Hoje, neste evento, 350 pessoas estão reunidas para conversar com representantes da SP-PREV e da PREV-COM. A São Paulo Previdência é o órgão gestor único da Previdência aqui do Estado de São Paulo. Ela administra as aposentadorias da administração direta e também da administração direta, no que tange a todas as autarquias do Estado. E também a gente administra a pensão de todos os poderes. Com relação à Unicamp, a São Paulo Previdência ainda não administra as aposentadorias. Na verdade, a Lei nº 1010, que criou a São Paulo Previdência, prevê não a concessão de aposentadoria pela SP-PREV, dos servidores da Unicamp, mas sim a administração do pagamento. Então, isso é uma coisa que ainda está para acontecer. A vinda da Lei nº 14.653, de 2011, é a possibilidade do servidor do regime estatutário ter a complementação da aposentadoria através da contrapartida do seu órgão de origem. Então, ele tem um limite de contribuição de até 7,5%. Ele pode contribuir com mais, mas o órgão de origem contribui de forma paritária até 7,5%. A vantagem é que, a partir do momento que você faz um investimento, naquele momento zero, você já tem uma contrapartida de valor igual. Então, um exemplo mais claro seria se eu entro com R$ 200, a Unicamp, que é meu órgão de origem, entra com R$ 200 como contrapartida. Então, você já tem um rendimento de 100% a partir do seu investimento. É opcional, é facultativo, ele pode entrar a qualquer momento. Lembrando que, quanto mais tempo ele levar para entrar, menos tempo ele tem de acúmulo. Então, a gente sempre aconselha para que ele tome essa decisão e entenda que isso é um benefício para a sua aposentadoria. E quanto antes tomar essa decisão, melhor. O cenário atual de aposentadorias na Unicamp é de crescimento. Em 2016, foram 400 processos efetivados, mas 1.400 funcionários já podem encerrar sua carreira na instituição. A insegurança com regras que podem mudar realmente existe, mas a DGRH vem analisando caso a caso e solucionando as dúvidas. Nós vivemos esse cenário em que as pessoas ficam bastante inseguras, ouve-se bastante nas mídias o que pode acontecer em relação à aposentadoria e as regras que podem mudar. Nós temos, dentro do nosso contexto de Unicamp, o cenário que são três momentos importantes. Até os ingressantes, até 2003, que tem direito a aposentadoria integral com paridade. O pessoal que entrou a partir de 2004 até o início de 2013, que já vão se aposentar pela média, e já não vai ter mais a paridade para esse grupo de servidores. E a grande mudança que aconteceu, que a gente pouco fala, mas a partir do ano de 2013, do início de 2013, nós já não temos mais a aposentadoria nem integral nem pela média. Ou seja, todos que entraram a partir dessa data no serviço público vão se aposentar com o teto do INSS. Vai ser pela média, mas com o teto do INSS e sem a paridade. A questão da aposentadoria não pode ser pensada somente quando você chega próximo de realizar a sua aposentadoria, de se desligar. Você tem que pensar desde o início, quando você ingressa no trabalho, no seu emprego. Então, o que acontece? Hoje nós temos como alternativa a Previdência Complementar, que ela veio justamente para isso. Para suprir essa necessidade e para garantir uma aposentadoria num contexto melhor para o servidor. Na Unicamp, nós temos dois regimes de trabalho, que é o ex-Unicamp e nós temos os seletistas. Houve recentemente uma mudança do pessoal que foi admitido na universidade até 5 de outubro de 88. Eles tiveram a opção de passar para o regime ex-Unicamp, quem foi admitido como CLT. Essa situação hoje, ela encontra-se no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando uma decisão do Supremo. Nesse momento, o papel da DGRH é subsidiar a APG nas questões que eles estão tratando jurídicas para resolver essa situação. Nesse momento, o papel da DGRH é uma mudança que eles estão tratando jurídicas para resolver essa situação. Nesse momento, o papel da DGRH é uma mudança que eles estão tratando jurídicas para resolver essa situação.